Galeria Chaves, Starbucks, fechada! Fala galera do Jouto Varejo! Está na rua aqui no centro do Ovo de Porto Alegre, Starbucks aberto agora Eu vim aqui conferir se vai fechar às 4h30 E Eduardo? Estou aqui dentro e está fechando Vai fechar já? O que está fechando? Pois é! Já está fechando, né? Parece que é por causa de sol Eles já fecharam aqui E vão fechar lá Para fechar vai ficar aberto Acho que vai ficar aberto Será? Ele já desligou o ar condicionado Vamos ver agora E funcionava até que horas? Acho que até às 6, 7 Como é que tu vê assim fechar essa hora? Eu acho que é por causa das ordens Eu perguntei para o responsável aqui porque está fechando mais cedo e a ligação é que eles estão com horário especial Porque é pré-carnaval Vou sair da loja Comer o café Mas a loja está fechando às 4h30 Realmente Tem uma galera aqui Vai esperar a galera sair para fechar? Eles vão esperar a galera sair, os clientes, para depois fechar Tchau! A loja da Galeria Chaves está aqui Fechando mais cedo E a ligação Porque é ritmo de pré-carnaval Nossa, tu veio aqui no Starbucks para entrar? O que eles te falaram? Já estou fechada E aí, o que tu acha de estar fechada essa hora? Não, eles já disseram outro dia, eles estão com falta de pessoal Eles tem um dia que tem que fazer mais cedo, outro dia tem que fechar mais tarde Depende do horário dos funcionários, eles estão com redução de pessoal Como é que tu vê uma caputeria como essa, com essa situação? Não sei, não é Mas fazer o que? Faz parte Confere aí A matéria na coluna Com todos os detalhes E por que essa loja aqui na Galeria Chaves está fechando mais cedo Enquanto tem Starbucks por aqui A gente vai tomando café